Moradores criam agrofloresta na ribeira, canteiro abandonado ganha apoio do coletivo Casa Frida e vira espaço sustentável. Não, primeiro você já tira, né, pela foto, né, alegria, espontaneidade do pessoal nessa foto principal aí, você já vê que é uma galera animada, de bem com a vida, que gosta do que está fazendo, né. Primeiro a gente tem que destacar, é claro, o Alexandre, que é o morador ali do espaço e ele cuida diariamente com todo o carinho ali de tudo que é feito no local, né, assim, é um local que antigamente era local de despejo de lixo e foi tudo revitalizado, foi tudo na mão, né, na mão dos moradores mesmo. Eles ergueram ali as mangas, arregaçaram as mangas, na verdade, né, assim, que é o ditado, que conseguiram revitalizar o espaço e hoje, né, durante esses dias foram plantados lá, nas últimas semanas foram plantadas diversas espécies de planta, né, foi plantada ali bananeira, capim-limão. E, assim, é um projeto que fala da natureza, né, que vive a natureza, vive como um todo, tem contação de história para as crianças também, vira e mexe em eventos de música, artesanato. A gente só tem que agradecer essas iniciativas que surgem, porque, assim, a gente sabe o quão importante ela é no futuro, principalmente lidando com crianças, né, cara. A criança é o futuro do nosso país e ela precisa crescer sabendo da importância dessa situação. A gente, de longe, assim, ah, é um projeto que envolve poucas pessoas, mas é um projeto de suma importância e que tem que ser valorizado. Fico um abraço aí para a Casa Frida, para o Alexandre, que é um morador que cuida de todo o espaço. Também a gente não pode esquecer, é claro, da Nilmara, que ajuda na distribuição aí do jornal Ilha Notícias, ela que faz parte também desse projeto. Ali na Engenhoca e que avisou a gente, alitou a gente, sugeriu essa matéria e foi um bate-papo com um dia bastante agradável. Quem foi lá para fazer com o Nicolas, o Nicolas me contou tudo, disse que realmente, pessoal, é gente boa, alto astral e vale a pena aí esse registro no Jornal Ilha Notícias. Música Música Música